Saudações pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tenho a honra de trazer aqui para o canal Gargamel Verde The Witcher 3 Pessoal, faz muito tempo que eu estou aguardando esse jogo Ontem eu terminei o Dragon Age, aliás eu gravei um vídeo fazendo uma resenha Eu e o Biofá falando quais foram as impressões que o Biofá e eu tivemos do jogo Dragon Age E eu quero colocar isso no canal, acho que provavelmente vai ser o próximo vídeo após este No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que vem dentro da capinha, do interior do nosso game queridíssimo The Witcher 3 Pessoal, esse jogo aqui foi muito esperado por nós e nós já começamos a jogar Eu não sei se eu vou colocar gameplays no canal, provavelmente sim, porque é esplendoroso Tudo que eu imaginei e mais um pouco ainda, então é bom demais Coloca nos comentários o que vocês estão achando do jogo, se você está jogando Ou então se você não jogou ainda, se vai jogar etc, coloca quais são as suas expectativas e vamos lá então Pessoal, já estou aqui então com o jogo The Witcher 3 nas minhas mãos Essa coisa maravilhosa, linda, mágica, cheia de estrelinhas brilhando Exagerei um pouquinho, mas na verdade não Bom, vamos lá então Esse jogo então é o meu The Witcher para PS4 Ele veio com essa capinha, tá vendo? De papelão Vocês podem ver É uma capinha de papelão E fala bastante coisas, né, etc Falando conteúdo extra O universo de The Witcher, o compêndio O mapa do mundo detalhado Isso é o que vem dentro, tá, da caixinha É a trilha sonora oficial Adesivos com a cabeça do lobo Mais de aqui 200 prêmios Define a nova geração, a higiene Esse mundo não precisa de um herói Precisa de um profissa, de um profissional É uma aventura em mundo aberto gigantesco, tá? Tá inteiramente em português Inclusive a fala, ok? Não é português de Portugal Português aqui no Brasil Eu comecei o jogo, como eu disse Comecei o jogo hoje E estou achando a narração muito boa As falas excelentes A narrativa do jogo toda A fala dos personagens Tá muito interessante Tá muito legal É um jogo com classificação indicativa De 16 anos de idade Então ele não é recomendado Pra você que tem menos de 16 anos de idade Vamos lá, então Vamos abrir, então, essa maravilha Claro, ele já está aberto Eu já abri porque o jogo já está dentro do aparelho, inclusive Vamos abrir, então Pessoal, desculpa Eu não consegui fazer a unboxing Do dia que chegou o jogo Por quê? Porque a loucura é tanta O desespero é tanto Que a Vivi abriu já E não teve como Eu falei, não tem problema Eu coloco no Gargamel Verde Já aberto mesmo Vocês que são gamers Vão entender isso perfeitamente Então vamos tirar daqui, então O mapa Sobre o valor, pessoal Essa versão com o mapa Com a trilha sonora, etc Ela custou 229 reais Mais ou menos acho que foi isso Ok? Eu comprei aqui mesmo Na minha cidade Nós vamos abrir o mapa Do jogo Ó Tá vendo? Vou colocar aqui o tamanho É mais ou menos o tamanho De uma folha A3 Mais ou menos isso Volta aqui O engano O final Um pedaço Um pedaço aqui, ó Tá? É, aqui não vai pegar inteirinho Lógico Mas, mais ou menos Dá pra vocês Darem uma olhadinha Aí no mapa Do jogo The Witcher 3 Aqui no mapa Tá sendo assim Um sonho Esse mapa Inclusive Eu vi Teve gente Que eu já vi Que aumentou Fez em tamanho maior Colocou e escaneou E imprimiu Em tamanhos maiores Dá pra colocar Num quadro Se quiser Com vidro Que fica muito bonito E dá pra você Decorar Depois que você jogar Claro Decorar aí O seu quarto Gamer Ok? Então, esse então É o mapa De The Witcher Vamos dobrar Direitinho Tá? Aqui Ok? Vamos lá Aqui nós temos Vamos ver Aqui nós temos Algumas informações Ok? Prezado Gamer Primeiramente Gostaríamos De agradecer Blá, blá, blá Pelo seu apoio E ficamos felizes Em saber Que você decidiu Investir o seu dinheiro Suado Em nosso jogo É Um recadinho Aqui da CD Projekt Vocês sabem Que eu não sou boa De inglês Project Red Bom E aí tem uma estrelinha Aqui Um asterisco Dizendo Para mais informações Sobre como obter Os 16 DLCs Gratuitos É pra você Entrar no site www.thewitcher.com Ok? Então Vocês acabaram de ouvir Aí Exatamente São 16 A ideia São 16 DLCs Gratuitas Para The Witcher 3 Muito bem Aqui nós temos Então o manual Do jogo Certo? Também Também Totalmente Em português Aqui dentro Tem os adesivos Do lobo Como eu disse Para vocês Que são adesivos Muito legais Que eu acho Que eu não terei Coragem de usar Exatamente E vou guardar Assim Intacto Ai Vivi Mas se você não usar Vai acabar Vai perder a cola E você vai perder Seus adesivos Não tem problema Não tem problema Eu vou guardar Intacto Uh Bom Então aqui É o manual Manual Que a gente já está Acostumado Do jogo Tem aqui Explicando Falando dos controles Do jogo Aquilo tudo Que a gente já conhece Aqui atrás Como sempre A maioria Dos manuais Sempre tem Um espaço livre Para você marcar Colocar suas notas Etc Tem também Um e-mail Aqui para você Entrar em contato Para questões de garantia E blá 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 Então este aqui É o manual Do jogo Aqui Nós temos A trilha sonora Do jogo Ok? E a trilha sonora Oficial De The Witcher 3 Nós temos aqui Quantas faixas Não sei se está dando Para ver direitinho Pessoal A imagem Não está Tão boa Assim Porque eu estou Gravando Da minha Webca Exatamente Bom São 31 Faixas São essas As músicas Do jogo Que aliás São Extraordinárias Eu ainda não ouvi A trilha sonora Pretendo Ouvir sim No meu carro Ouvindo Acho que vai ser Bem legal Vai ser bem Interessante E é isso aí Essa aqui então É a trilha sonora De The Witcher E aqui nós temos As raças Exatamente Algumas explicações No canal Se inscreva Para você receber As novidades Dá joinha Nesse vídeo E não esquece Não esquece De compartilhá-lo Nas redes sociais Porque isso A gente Gente Isso é tão importante Porque ajuda A divulgar E disseminar Mais ainda O gosto Pelo RPG É isso aí Beijo Gamer Até a próxima Tchau Tchau